A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que resposta! Hoje é o dia da anunciação do Senhor. Uma jovenzinha de 14 para 15 anos contribuiu para a mudança da história. A parte humana foi cumprida por ela. E por isso a própria Maria disse na visita a Isabel, de hoje em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, feliz. De verdade, ela foi feliz por ter dito sim a Deus. A parte humana veio de Maria. A ação de Deus é pela ação do Espírito Santo que a cobriu com sua sombra e fez com que germinasse nela o verbo de Deus feito carne. Celebramos a anunciação do Senhor. Celebramos a iniciativa de Deus de fazer o seu Filho se encarnar no ventre da Virgem Maria. Celebramos a resposta de Nossa Senhora. Queremos espelhar-nos nela. Temos missões diferentes, mas em cada um de nós o verbo de Deus quer também se realizar. Quer de certa forma fazer-se carne em nossa vida. Por isso nós celebramos na resposta de Maria a nossa resposta. Eis escravo, escravo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É palavra de vida eterna. Amém. É a história da vida. Amém. A CIDADE NO BRASIL